Scandi É que todas as vezes que eu te vejo, você cai Sabe que foi eu que te matou, falando banzai Sabe quando você bater de frente comigo, você cai Eu acabo com a sua rai Eu acabo com a sua rai Eu acabo com a sua rai Você fala que domina, senão muito tempo aqui Só que eu vim aqui pra te matar e fazer você sumir B7, tu não domina nada, cê sabe O cleque, que eu acerto na tua cara junto com o jab Vê se não se esquece Intelectual que, o que tu faz é muito superficialmente Quero ver você bater de frente E quebrar essas correntes Impossível de você quebrar De você se mover Um alvo fácil de acertar É ver você sofrer O ego não vai te ajudar quando você perceber que a fama Eu vi quando o mato eu fui abrir um show Ou, ou tu abriu pra ele Não sei se essa porta vai abrir pra tu Ah, falo mafu mafu E mando tu, tu manda o cu Old school, old school, old school em mim Te mato nesse flow Oh, 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 yeah, yeah, yeah Te mato sem fazer o teu flow Fazendo o teu flow que tu imitou Ultrapassado no passado você ficou Se liga na minha métrica, técnica Você vai ter que se adaptar, se adaptar Se eu passar, você vai me rastear, não Se eu raste a dor, tá queimado, rapá Você vai ter que entender que o sol Quando fica perto de você, você derrete Como se fosse uma manteiga Você sabe que a tela, nega Tem um cheiro de Nutella Tão doce, tão doce, tão doce Aroma tão bom Quando eu te vi perto dali Você correu que eu sei Não teve opção, ficou de escanteio, né? Fica de banco, aplaude no titular Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL